O êxodo no leste de Alepo continua, mas num perfeito caos. Oficialmente, desde o meio-dia desta sexta-feira, o processo de retirada, controlado pelas forças do regime, foi suspenso. O governo de Bashar al-Assad acusa a oposição de violar o cessar-fogo, mas, ao que tudo indica, esta suspensão estará ligada ao incumprimento da retirada de civis e militares feridos de outras duas vilas, perto de Idlib, que estão controladas pelos rebeldes. Mas, apesar de todas as incertezas, em Alepo, 3 mil pessoas terão conseguido sair da região oeste da cidade e foram levadas para zonas sob o controle da oposição. A retirada continua, houve menos saídas na quinta-feira, apenas seis colunas saíram da zona oeste e oeste da Alepo e apenas civis foram retirados. Desde quinta-feira, pelo menos 250 feridos conseguiram sair da cidade, entre eles 55 em estado grave. De acordo com o Ministério da Saúde de Ankara, estes últimos foram levados para a Turquia, onde devem receber tratamento médico.